E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro. E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Hardcore Games. E, mano, já tô aqui com um convidado muito lindo e crianção, que é o Poréque. Fala, galera e beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E, dessas vezes, tô aqui no vídeo novamente do Pedro pra ensinar ele a jogar a GRG, como sempre, né? Caraca, velho, é um mito, galera. É um mito aqui. E, galera, a gente pegou a alma do Flaplace aqui, né? Que ia ser o mito do Velotrol, né, moleque? A gente foi de Velotrol, galera, porque é um kit muito bom mesmo. Que, basicamente, né? Pra quem não sabe, a gente dá um baixezinho pra frente aí, né? Com um carrinho, né? Com o Velotrol. E taca meio que uma C4 no chão e kabum, né, moleque? Isso é muito bom mesmo, né, mano? Exato, mano, exato. O lugar fechado assim é o melhor kit, né, mano? Nossa, é muito bom, galera, porque essas daí, tipo, o cara vai morrer rapidão. Ele não tem como pra onde ele fugir. Então é isso aí, galera. Já voltamos aí. Quando tiver tudo prontinho, é nóis. Falou-se. Vai deixando o like aí, mano, que o like de vocês é importantíssimo. Fui! Ali, Pedro, cara, ali, Pedro. Tô, tô indo, Polaxi. Deixa eu pegar ele. Fica à vontade. Só bota a bomba no buraco. Vai, 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 vai. Beleza, eu botei. Calma aí, cuidado. Ai, vai. Vai se pôr o dia todo. Tá, beleza. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é, gente. Relaxa, ixi. Relaxa, parceiro. Vai, vai, vai. Vai, velho. Vamos pegar ele aqui. Vem. Ai, 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 ai. Tá matando? Tadinho, cara. Não morre, velho. Cara, não morre, Polaxi. Relaxa, Pedro. Vou matar ele aqui. Vou matar ele aqui. E aí, mano? Ele tá com espada? Não, ele tá com espada, acho. Não, tá sem, tá sem, tá sem. Bom, matão. E a craftar não conseguiu, né? Olha no que deu, né, mano? Beleza. Olha no que deu. Vamos que vamos, velho. Vai, vamos que vamos, Polaxi. Vamos que vamos. Vamos que eu não quero perder tempo contra esses inimigos aqui faz juntos. Olha aqui, ó. Aqui atrás, atrás. Vamos conseguir aqui, ó. Que reto, ó. Que reto. Ó, tá bem ali. Já tem uma launcher ali, ó. Na verdade, tem dois caras. Eita, já tô vendo. Pedro, você vai dar um trocinho pra cima, ó. Por quê? Você é louco? Porque você chega no lugar. Tá, beleza. Fui. Cuidado. Sente aí, Polaxi. Por favor, mata alguém. Ah, tudo bem. Não, não tem ninguém. Tá, cuidado que, mano, olha pra cima sempre porque você tem uma launcher, né? Não é, indirevelmente, tem uma launcher aí. Shift, qualquer coisa, hein, mano. O cara é Demoman, velho. Você vai morrer? Não. Volotron morre de explosão? Não. Morre sim, eu acho, hein. Morre não, morre não, morre não. Ah, então de boa, então. Se a gente pisar no Demoman. Né? Boa. Morre, morre, morre. Oi. Beleza, Faflase. Obrigado. Obrigado, Faflase. Mas tem um cara. Boa, 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 boa. Beleza. Beleza, eu tô che... Eu tô dando uma corrida aqui. Ai, velho. Tá, tô morrendo. Tá, tá mal, Pedro? Não, não, eu tô tentando pegar um cara aqui na corrida aqui, só que ele tá correndo pra caramba, meu Deus de mim, velho. Para de correr, matei, falou, mano. Tem um Flash aqui, mano. Eu odeio lutar com o Flash, por causa que eu não quero matar meu herói favorito, né? Ih, tá funcionando combado aqui. Flash, mas fala... Ruptus Rose aqui. Tá, vai. Ruptus Rose aqui. Eita. Não, não, não. Quase mateu o cara aqui na explosão. Pô, Alex, você deixa sua ajuda. Chega outro cara aqui com skin de Virus Gamer. Eu acho que o cara vai me pegar no Gladiator aqui, Pedro. Tá, não deixa ele te pegar no Gladiator. Deixa eu ver, agora o cara tá me pedindo... Moleque, você tá com o Gladiator. Terrô. Tá com o Gladiator. Cara, eu tô com o meu Gladiator, Pedro. Você não vai morrer, né? Não sei. Vai, eu confio em você, velho. Confio na sabedoria de... Quase do Gladiator. Não, relaxa. Tô combando ele bastante, só que ele tira muito. Tá, calma aí. Deixa eu pegar. Ele tem skin de Virus, mano. Você acha que eu vou morrer? Tá, velho. 310, 30. Calma aí, calma aí. 310, 30? Exato. Tá, é que tem um Gladiatorzinho OPzinho aqui comigo. E tal, e tudo mais. Que se defendeu, o cara não morre. Putz, grito. Tá, tô combando bastante ele, porém ele não morre, velho. Acho que ele vai morrer daqui a pouco. Velho, você tá de Urgal, mano. Você tá de Urgal, eu preciso dessas poções, velho. Isso aqui vai me ajudar muito, velho. Vem pra cá, amigo. Vem pra cá, polex. Como tá a situação aí, mano? Você tá vivendo, pelo menos? Tudo, relaxa. Tá cachorrão mesmo? Tô bem, tô bem. Vamos que vamos. Matei, não, não matei. Ai, meu Deus, o cara não morre, polex. Ai, meu Deus do céu. Bergson, morre. Ai, droga, velho. Por que você foi ensinar? Boa, matei. Boa, polex. Duas poções de Urgal. Morreu? Sério? Aham, você morreu? Morri, morri, mas renasci, relaxa. Beleza, então. Tá, tô com uma esponjinha aqui, duas poções de Urgal. E beleza, mano, vamos que vamos. Atrás, Pedro, atrás, Pedro. Tô chegando, polex. Pera aí, pera aí. Tá. Morreu, ó. Morreu. Boa. Quem matou foi você? Fui eu, com a minha explosão. Boa, velho, boa. Pega esse cara aqui, velho. Ele é Thor, cuidado. Nossa, Thor aqui tá bem bom, Pedro. Sério? Bem bom. Sério, tá muito bom. Tá bem bom. Vamos que que vá. Ai, tá com fogo, velho. Aguenta aí. Pulex, pulex, pulex. Vou morrer, vou morrer. Que tanca, pulex, pulex. Olha aí, Pedro, que tanca, velho. Caraca, tanquei, tanquei. Boa. Meu Deus do céu, Bergson. Calma aí, polex. O cara tá me focando muito, muito, muito. Corre, amor. Tá, deixa eu dar uma corridinha daqui. Beleza, polex. Tá, vamos que vamos. Mano, tô sem sopa. Praticamente, tô sem sopa aqui, velho. Tá aguentando aí? Tô. Tá, beleza, vai. Tô pegando esse cara aí, ó. Relaxa. Boa. Vou pegar ele aqui. Boa. Beleza. Ai, ai, ai. Matei. Boa, mais uma explosão. Ai. Droga, velho. O cara não morre, mano. Vamos pegar ele aqui. Pulex, cuidado. Tanca, tanca, tanca. Agora eu morro. Não, vai tanca, vai tanca. Tanquei, você tanca. Você morreu. Pulex, você morreu? Não morri, não morri, não morri. Tá, tô quase. Tô sem sopa. Corre, Pedro. De vela troll, usa o vela troll, sério. Já usei o kit, já. Deixa o cara vir pra frente. Correu. Tá, 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 beleza. Ele tá sem sopa, velho. Não é possível. Pera aí, calma aí. Tinha recraftar aqui. Boa, Pulex, recraftei. Tô chegando aí, mano. Pera aí, Pulex. Cuidado, velho. De verdade. Ah, eu usei o vela troll, mas... Já era. Tá chegando aí, relaxa. Boa. Calma, recraftou. Pera aí, deixa eu pegar o spot dele, que é o que eu preciso aqui. Mano, tampa essa lava dele, maldita, velho. Assim, a gente vai pegar o balde dele e vai ser muito útil, mano. Então vai, vamos. Exatamente. Usa o coisa, velho. Boa. Ai. Ah, velho, você foi ensinar essas táticas aí. Bora pros caras. Boa, então. Caraca, velho. Pegou o balde aí, pelo menos? Peguei, peguei, peguei. Beleza, usa aí, tira essa lava do chão aí. Boa, mano. Aqui, Pulex. É, galera, Gator, deixa que me puxa. Deixa que me puxa, se for puxar. Se puxar já era, tô com sério. Tá, se puxar eu, mais ou menos. Mas eu tenho orgulho, qualquer coisa eu tomo. Não tenho medo de usar, não, filho. Vou pegar ele aqui. Tá, boa. Vou pegar ele aqui, vamos que vamos. Oliver Kidd é o nick dele. Vai, vamos pegar ele aqui, Pulex. Acho que ele não tá conseguindo puxar no Godiator. Acho que deu um bug, hein. Vai, vamos pegar ele aqui, vem. Vem, Pulex. Tem que estar em cuidado. Vou, vou. Vou tomar o galvo. Ah, nem vou agora. Tá, tá, tá. Analisa ele. É, vou analisar. Deixa eu te matar ele na explosão, Pedro. Lugar fechado. É, então. Pera aí. Será que funciona aqui no Godiator? Funciona, funciona. Caralho, tô lutando nos céus aqui. Olha que zica. A textura é muito boa. Pera aí. Pera aí, calma aí. Calma aí, são uns dumões aqui. Tá, então, ok, Pulex. Eu vou tentar matar ele no lugar fechadinho aqui, como você disse. Ah, ele fugiu da explosão. Mas é, explode pelo menos. Tá, vamos aqui. Vamos, bora. Vamos, vamos, vamos. Você tá combando ou não está sendo combado? Ah, tá neutro. Tão os dois jogando meio que, tipo, razoável, matei. Boa. E, Pedro, falta mais quatro plays, velho. Sério? GG, velho. Tamo ganhando aqui. Sabe bater na pessoa minha? Tá, né? Eu sei. Boa, mano. Galera, se você ainda não deixou o like, tem que deixar o like, né, Pulex? Exatamente. Porque a partida tá muito boa, mano. Então, vamos que vamos. E, beleza, Pulex. Vamos que vamos, então, pra esse Viner aqui. E, mano, velho. Sério, sério. Tipo, o que você tá achando da partida tá boa, na sua opinião, assim? Ah, tá ótimo. Tá comigo, tá ótimo, né, Pedro? É, tudo bem. Isso é bonito, né? E, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, pode falar uma coisa. Fala. Esses dois caras aí, esse Viner e esse P-Line em vez de tão de time. Quase certeza. Sério? Aham. Deve ser o Fire, eu tenho certeza. Então... O que eu já era? Nossa, explodiu o negócio aqui. Mas, beleza, galera. Vamos pra esses caras aí e ver no que vai dar, mano. Pulex! Ali, Pedro, 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 Pedro! Boa, achei que eu... Eu tenho uma boa notícia. Eu tô peladinho hoje. Então, beleza. Matar eles. Bom, matou um. Desce aqui, desce aqui. É agora. Pii. Ih, já, deixa eu matar. Relaxa. Os caras não têm item, velho. Não acredito. Pula, eu te acabei a minha bomba. Taca a tua também. Louco! Fiquei com o meu coração! Sério? Sim! Louquinho! Caraca. Fiquei com o meu coração, não tô usando não, mano. Sério? Aham, pera aí. Você tá com a bomba aqui? Boa, hum, explodiu. Pulex, vem cá, fazê-me um favor, que a bomba meio que falhou, tá ligado? Pulex! Vem pra cá. Ah, vai, boa. Pega ele, Pulex. Pega ele aí, que a bomba meio que falhou, eu fui confiar na bomba, e eu meio que errei. É, deu ali no que deu. Vai. Vai lá, pega ele. Não tô chegando nada, velho. Tá sim, você é o Pulex, o rei do olho. Ai, ai! Droga, esqueleto. Tô chegando aí. Mano, ai, velho. Tá dando umas travadinhas loucas. Quero, quero na larra, Pedro. Boa. Meu Deus do céu. Taca aí, boa. Tá dando uma dano. Ai, velho. Travou aqui, Pulex. Firebender, Pedro, ele não toma dano. Ué, mas Firebender não toma dano agora pra palavra? Não. Putz. Agora feio. Calma, sai de perto, Pedro, já tenho um plano. Confira em mim. Ah. Sai de perto. Sai de perto! Você é louco! Quase. Claro que eu sou louco. Vem. Ele tá tomando dano, ó. O kit tem tipo um cooldowns, né? Um tempinho. Exato, exatamente. Pedro, eu vou me arriscar. Não, 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 para, 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 relaxa. Não vai matar, matei. Eita, porra. Urro, esse é o tal do bicho louco. Piruleta. Piruleta. E aí, você vai querer fazer uma espadinha de iron, vai rushar mesmo assim. Claro que não, né, Pedro? Falta um cara, né? Falta um cara? Uhum. Não, falta dois, Pulex. Falta um, Pedro. Um Ziero e Peline. É o... É o... Aplay. Ah, tá. Então, que mal. Ai, Pedro, cara, vi! Eu vi o nick dele. Você confia em mim? Confia, eu vi. Eu não tenho sopa. Vou tomar urnão. Vai dar... O bicho já saiu? Não, não, tô aqui. Ele tá vindo. Ele tá aqui dentro, eu acho. Será? Tá, 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 tá. Olha ele aqui, ó. Pulex, toma isso aqui, ó. Você vai ser meus... Tem duas? Aham. Eu não tenho sopa. Você tem sopa, Pedro? Você tem sopa? Tem, ó. Toma isso aqui, toma isso aqui, ó. Tá caçando. Tá vindo. O bicho tá vindo. Toma. Não toma ainda, calma. Esse é o bicho. Esse é o bicho piruleta. Tô com medo, Pulex. Será? Vai ficar no turno? Fica no shift. Fica no shift de você, eu fico de boa. Pedro, sai, Pedro. Sai, sai, sai. Sai de perto, sai de perto. Fui. Sério. Vai. Mata, mata ele. Uh! Ele é velotrol? Não sei. Ele é fisherman. Relaxa, tô com o urgal. Já era. Falou, mano. Falou, parceiro. Falou, Pulex. Falou, Pulex. É nóis, mulex. É nóis, mulex. Valeu, vou mudar a galera. Valeu, vou mudar a galera. Valeu, vou mudar a galera. Valeu, falou, falou, falou. O cara não morre, véi. O cara não morre, Pulex. Falou. Não morreu! Pulex, que que é isso aqui? Não sei, hein, Pulex. Urgal, lava. Papelês, tá aí? Papelês. Papelês. Que que é isso aqui? Gente. Gente, bicho, ó o bicho. Bateu. Aleluia. Vai, vai, vai. Vai acertar. Aí é uma cara, é uma cara. Ó, ó, ó. Matei. Meu Deus, meu Deus. Mano, tem mais um carinha. Eu não ganhei. Ganhou, velho. Boa, velho. Fiz aqui. Deixa eu ver quantas coisas que eu fiz, mano. Fiz oito kills, velho. GG, mano. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like no vídeo. Se gostaram mais ainda, favorito do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não for inscrito. Para vocês acompanhar todos os vídeos aí. Todos os dias, às 1h30, tem vídeo novo no canal. Então fala tchau aí, Pulex. Vamos dar um alôzinho, vai. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Foi sempre um prazer.